Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério do Planejamento divulgou hoje que o governo federal teve uma economia de 193 milhões de reais. Ao vivo, a repórter Luana Karen explica para a gente como isso foi possível. Olá, Luana. Boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto. Boa tarde novamente. Boa tarde também novamente a todos que nos acompanham. Pois é, essa economia foi possível graças à extinção de 4.184 cargos em comissão, funções de confiança e gratificações. Com o corte, a quantidade de cargos comissionados na administração pública é a menor dos últimos 12 anos. Além disso, em março, um decreto definiu que pelo menos 60% dos mais altos cargos comissionados no governo federal devem ser ocupados por servidores públicos efetivos. Outra medida tomada pelo governo que valorizou o servidor público foi a conversão de 10.462 cargos de direção e assessoramento superior, os DAS, em funções comissionadas do Poder Executivo. Essas funções também só podem ser ocupadas por servidores concursados. Roberto, voltamos com você. Muito bom. Obrigado, Luana, pelas informações. O governo brasileiro cobrou das autoridades venezuelanas a suspensão da Assembleia Constituinte, convocada pelo presidente Nicolás Maduro. A eleição para a Assembleia foi neste domingo. De acordo com nota divulgada pelo Ministério de Relações Exteriores, o Brasil lamenta profundamente a decisão do governo da Venezuela de rejeitar os pedidos da comunidade internacional para cancelar a convocação da Assembleia. Segundo o Itamaraty, a iniciativa do governo Maduro viola o direito ao voto universal, desrespeita o princípio da soberania popular e confirma a ruptura da ordem constitucional da Venezuela. O Brasil ainda manifesta a grave preocupação com a violência no país vizinho e defende a abertura de diálogo do governo com a sociedade venezuelana. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, segue no Rio de Janeiro acompanhando o andamento da primeira fase da operação O Rio Quer Segurança e Paz, deflagrada na última sexta-feira. Depois da reunião com o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, o ministro diz que os primeiros resultados já mostram redução da criminalidade. Hoje pela manhã, a polícia nos fez um relato a respeito da redução do roubo de cargas que de fato aconteceu, sobretudo na região metropolitana. E tivemos também queda em termos de criminalidade, sal, os cursos, etc. Agora, os números oficiais, os senhores têm que buscar junto à polícia civil. Jungmann ainda agradeceu ao prefeito por ter disponibilizado a atuação dos 8.500 homens da guarda municipal nas operações de segurança. A expectativa é de que os guardas municipais colaborem com ações de inteligência, já que conhecem bem a realidade local. Além disso, os guardas seguirão colaborando com a inibição de crimes menores para que a polícia militar possa focar no combate ao tráfico de drogas. O ministro da Defesa explicou nesta manhã os próximos passos da operação. O grande objetivo, como a gente disse e repetiu nessa primeira etapa, era fazer um reconhecimento, levantar as informações, os acertos, os fluxos, as entradas, as saídas, enfim. Fazer todo um mapeamento micro detalhado. Evidentemente que ao mesmo tempo tem um efeito de patrulha. E isso dá segurança. Mas como eu já disse, hoje nós já estamos retraindo essas tropas, tá certo? Elas vão pouco a pouco reduzindo, vão se preparar para um novo momento, que virá muito em breve e aí sim nós vamos golpear, de fato, a capacidade operacional do crime organizado. Lembrando sempre, como aqui disse o prefeito uma vez mais, que essa operação vai até o último dia do atual governo. E a minha expectativa é que vá muito além, porque o Rio de Janeiro merece, sem sombra de dúvida, de segurança e paz. Ampliar de 25 para 30 horas semanais a carga de trabalho dos contratos parciais. Quem estiver neste regime vai ter direito ainda a 30 dias de férias, como acontece nos contratos de trabalho integral. Esses são alguns pontos da nova legislação trabalhista. Christopher trabalha em regime parcial há seis meses. Para o professor de educação física, o horário flexível é melhor porque ele pode trabalhar e estudar, para se manter sempre atualizado. É uma vantagem, a gente tem mais tempo livre, tanto para poder trabalhar como personal, quanto para poder a gente se especializar, fazer cursos, e até mesmo ficar em casa, por restituir mais a pouco mais a família, filhos. A CLT já prevê o trabalho parcial, mas com jornada máxima de 25 horas por semana, e proíbe as horas extras nesse caso. Com a reforma trabalhista, a jornada parcial poderá chegar até 30 horas semanais, sem possibilidades de horas extras. Outra opção é de 26 horas por semana, com até 6 horas extras semanais, pagas com acréscimo de 50%. Outra mudança está nas férias para quem tem trabalho parcial. Antes, o trabalhador só tinha direito a férias proporcionais de no máximo 18 dias, e não podia vender os dias de descanso. Com a reforma, as férias são ampliadas para 30 dias, e um terço do período pode ser pago em dinheiro. Essa modalidade de contratação pode ser melhor para o empregado quando o assunto é remuneração. Segundo dados da Relação Manual de Informações Sociais, RAIS de 2015 do Ministério do Trabalho, no regime parcial, a média da remuneração foi de R$ 24,28, enquanto que no regime integral, foi de R$ 11,67. A mudança nas regras do trabalho parcial atende todas as categorias. A gente espera que seja algo para estimular a entrada no mercado de trabalho formal de vários grupos de pessoas que hoje não trabalham por não querer exercer uma jornada de 8 horas semanais, com os tempos de deslocamento para suas casas, e passar tanto tempo distante de outros compromissos. Era feito de forma tão rígida que pouquíssimas empresas, pouquíssimas oportunidades de contrato em jornada especial existem no Brasil. E quando a gente olha para os nossos números de desemprego, que já são muito elevados, a gente tem hoje no Brasil 14 milhões praticamente de brasileiros desempregados, são aqueles que estão efetivamente procurando emprego, quando a gente seleciona só a população mais jovem, esse número vai chegar a quase 22%, 23%. Ou seja, a gente tem todo um público que quer estar trabalhando, que quer entrar no mercado de trabalho, mas não estava encontrando na legislação atual um tipo de contrato que lhe atendesse. A Saúde Pública do Maranhão ganha reforço de 22 milhões e 100 mil reais para a melhoria do atendimento da população no Sistema Único de Saúde. O dinheiro será usado para qualificar, ampliar e fortalecer os serviços de atenção básica em 84 municípios do Estado. A medida é resultado da economia obtida em um ano de gestão, que possibilita reinvestir recursos nos serviços e políticas públicas. O Repórter NBR fica por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube, além de toda a nossa programação disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto